Mas nós vamos mostrar a imagem do último sábado, por exemplo, quando torcedores do Ceará e do Fortaleza foram presos no último Clássico Rei, primeiro jogo ali da final do Campeonato Cearense. Esses conflitos, eles terão um novo entendimento agora por parte do Ministério Público. É isso que a gente quer mostrar. Tá entrando nos conflitos? Presta atenção o que é que o Ministério Público vai fazer agora, ó. Põe aqui pra mim na tela. No total, 31 torcedores foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Calcaia após um trabalho realizado pela Polícia Militar. As prisões aconteceram no bairro Potira. Assim que os agentes chegaram no local, além de efetuarem as prisões, eles também socorreram duas pessoas que foram levadas para o hospital mais próximo. Ainda continuando com o trabalho realizado pela polícia, pelo menos 15 artefatos explosivos foram apreendidos em um terreno no bairro Cidade dos Funcionários. A polícia civil agora investiga para saber se os artefatos têm alguma ligação com os torcedores que foram presos. Essa ação, ela decorre de reuniões prévias ao dia do jogo, feitas tanto pela Secretaria de Segurança Pública, com as vinculadas, bem como com a Secretaria de Esporte do Estado, o Ministério Público do Estado do Ceará e o Poder Judiciário. Decorrente dessa prisão, houve a homologação do flagrante. Todos os torcedores, eles estão com restrições cautelares determinadas pelo Poder Judiciário. Eles não poderão participar dos jogos de Ceará e Fortaleza. Passarão seis meses, no mínimo, monitorados eletronicamente pelo Poder Judiciário, bem como eles terão que ter um recolhimento domiciliar. Eles, além de serem autuados por crimes contra a paz no esporte, eles foram autuados e houve a homologação pelo Poder Judiciário relativa à associação criminosa. A Lei Geral do Esporte, atendendo essa expectativa, atendendo essa realidade, prevê que aquele cidadão, aquele torcedor que promover desordens indo ao estádio, ele também está enquadrado na Lei do Esporte, que vai proteger diretamente aqueles que vão torcer pelo seu time querido e aquelas pessoas que indiretamente serão impactadas. Então, diante disso, através dos trabalhos de inteligência, através da CIOPS, chegou a se chamar o policiamento ostensivo geral. Não vale ressaltar que o policiamento lá de Calcaia foi atender essa ocorrência, uma briga generalizada, identificou as pessoas diretamente envolvidas e conduziu todas com apoio do CP Choque para a delegacia do 12º Distrito Policial em Calcaia. E lá foi feita essa autuação e o Dr. Filardi acabou de ressaltar. Apesar da ação positiva e eficaz que aconteceu com a prisão de 31 indivíduos, dentre eles também menores de idade, elas não se findaram. Há ainda investigações integradas da Polícia Civil para dar continuidade a identificar outros pseudo-torcedores que, de certa forma, direto ou indiretamente, contribuem para a violência nos dias dos jogos. É importante destacar que boa parte dessas pessoas que foram presas também tem envolvimento com atividades criminosas. Alguns deles já foram autuados anteriormente por tráfico de drogas, lesão corporal. Então, são pessoas que, de certa forma, são ligadas a atividades criminosas. E se aproveitam também desse momento desportivo para praticar outros tipos de crime, não só da Lei Geral do Esporte. Mas, com toda certeza, a Polícia Civil e com todo o apoio da Secretaria de Segurança Pública estamos continuando com o nosso trabalho para reprimir de forma efetiva esses indivíduos. 29 pessoas foram tornozeladas, monitoramento eletrônico, e outras duas presas foi convertido o flagrante em preventiva. E dizer que, a partir de agora, todas as medidas que se enquadrem dentro da Associação Criminosa e nos artigos da Lei Geral do Esporte, elas serão autuadas pelo delegado de polícia. Então, as pessoas, os pseudos torcedores que vão no afã de cometer algum tipo de delito, eles serão presos. Então, fica aí esse recado para que o torcedor de bem se sinta à vontade de se deslocar, vá assistir o jogo em paz. E a gente não vai ser bem-vindo a esse tipo de torcedor que venha promover qualquer tipo de tumulto no estádio ou no entorno. Esse é um trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Civil e Militar com o objetivo de proteger todos que frequentam os estádios, que costumam ali assistir partidas de futebol. A Polícia Civil vem recebendo as denúncias. A Polícia Militar vem patrulhando intensamente com o objetivo de prender todos os envolvidos. Os casos que aconteceram no final de semana estão sendo investigados até mesmo para que outras pessoas sejam presas que estão envolvidas nesses crimes que aconteceram durante o final de semana. E tem tirado de circulação mesmo que por causa de uma meia dúzia dessa, uma família que quer ir para o Castelão...